Vivo, chegando agora direto da Assembleia, repórter Jonas Melo. Bom dia, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você, Renato. Bom dia, Luizinho Barros. Bom dia aos milhares de ouvintes. Na manhã desta sexta-feira, 8 de novembro, que sintonizam a MB200 no jornal da clube. Todos ligados. Ali você vindo aí, está comendo de slola. E ainda não começaram ainda as acusações para valer. O cenário ainda está meio distante, mas quando chegar... Perceber, Renato, que os ânions vão ficar cada vez mais acirrados. Já no primeiro expediente... Faz parte da temperatura política da eleição que vai subir. Mas a eleição só presta quente, né, Jonas? É verdade. Eleição é com panela, só presta quente. Se friou, não presta. É verdade. E já vou ter que no primeiro expediente da manhã desta sexta-feira. Os 90 minutos estão reservados para o doutor Sá, com 30 minutos. O Edson Dandim também vai falar no primeiro expediente. Deputada Fernanda Pessoa, deputada Heitor Ferri e Eliane Novaes. Já no segundo expediente, também com tempo de 90 minutos, total, está escrito doutor Pierre, Augustinho Moreira, Mauro Filho e Gônia Ruda. Foi aprovado durante a abertura dos trabalhos da quinta-feira ontem, portanto, na central legislativa, um projeto de lei que propõe a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, do ICMS, sobre as operações de abastecimento com querosene de aviação feitas no Estado. A matéria visa incentivar o turismo e a movimentação de cargas via aérea, além de aumentar a oferta de voos internacionais saindo aqui do Ceará. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará realiza, hoje, portanto, audiência pública para debater a pesca artesanal denominada corrais de pesca no Ceará, solicitado pelo deputado Dedé Teixeira, do PT. O debate é promovido pelas Comissões de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca, e do Meio Ambiente e Desenvolvimento Semiário. E acontecerá logo mais às nove horas na Câmara Municipal de Icapuí. A Assembleia Legislativa promove também hoje audiência pública com o intuito de discutir o cenário de violência alta, letalidade juvenil no Grande Bom Jardim. O debate foi solicitado pela Organização Torres dos Homens, por meio da Presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada Eliane Novaes, do PSV, e as Comissões da Juventude e da Infância e Adolescência. Será realizada às 14 horas no Centro Cultural do Bom Jardim, localizada na Rua Três Corações, quatro centros no Bom Jardim. E os arquitetos e urbanistas, Renato, do Estado, serão homenageados durante a sessão solene desta sexta-feira, em alusão ao Dia Mundial do Urbanismo, lembrado em 8 de novembro. Portanto, hoje, atendendo a solicitação do deputado Camilo Santana, do PT, o evento acontecerá às 15 horas, no plenário, 13 de maio, aqui da Assembleia Legislativa. De acordo com o deputado, o trabalho desenvolvido pelo urbanista é primordial para o desenvolvimento organizado de uma cidade, como disse o parlamentar. A presidenta Dilma Rousseff, Renato, autorizou a migração das emissoras de rádio AM para a faixa FM. A repórter Marek Lupe está em Brasília e tem mais informações. Ela acompanhou ontem a solenidade. Vamos à Brasília com a repórter Marek Lupe. A era do rádio está na memória de muita gente. O veículo de comunicação que completou 90 anos em 2012 sempre contou com a audiência de milhares de ouvintes em todo o país. Programas como Rádio Novelas, A Voz do Brasil e Repórter Eresso são lembrados pelo público que também acompanhava a música popular brasileira nas apresentações ao vivo de cantores pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O radialista Romualdo de Souza trabalha há nove anos em uma emissora de rádio AM de Pernambuco. Todas as manhãs está no ar com um programa de notícias, serviços e variedades. A audiência no estado é boa, mas ele conta que em certas regiões a transmissão perde a qualidade. Se você estiver, por exemplo, no seu carro, no seu veículo, andando numa cidade, ouvindo uma rádio AM e quando passar por um túnel, mesmo passando por um viaduto, você já sente a interferência. Para resolver o problema de transmissão das rádios AM, um decreto assinado nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff permite a migração das emissoras das rádios AM para a faixa de FM. A ideia do governo é melhorar a qualidade de transmissão dessas emissoras. Para o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, a medida vai acabar com a interferência de sinal. A partir desse decreto, nós abrimos um espaço importante para as rádios que estão na AM hoje. Elas vão ganhar essa faixa de FM, vão ter muito mais qualidade do que a faixa atual. Isso significa audiência. A transferência poderá ocorrer assim que for autorizada nos municípios. A migração é opcional. A assinatura do decreto ocorreu no dia do radialista, comemorado nesta quinta-feira. A presidenta Dilma Rousseff aproveitou para parabenizar os profissionais do rádio, dizendo que também se considerava uma radialista. Eu quero dizer que eu, de fato, me considero um pouco radialista, porque eu faço um programa de rádio toda semana, o chamado Café com a Presidenta. Nessas ocasiões, eu percebo, através dessa, por meio do rádio, né, que o rádio ainda tem e terá por muito tempo esse poder de nos aproximar das pessoas e da população. Como dizia um teórico das comunicações, o rádio é um meio quente e ele permite essa quase conversa com as pessoas. A presidenta Dilma destacou ainda a importância do rádio no período da ditadura. Nos duros anos de prisão, as notícias e as músicas chegavam também através do rádio. Algumas vezes, através do fato que nós, por causa do sinal AM, conseguíamos acessar rádios internacionais. Um rádio grande chamado Transglobe, uma antena que a gente potencializava com um bombril, era um dos instrumentos de contato com o mundo. A expectativa do governo é que mais de 80% das emissoras AM passem para a frequência de FM, de Brasília a Mara Quenúpe. O marco civil da internet terá nova rodada de negociações hoje, Renato. Ô Jonas, foi não. É um incêndio, atenção, a notícia chegando agora de São Paulo. O incêndio atinge prédio no centro de São Paulo e deixa pelo menos 30 feridos que foram socorridas na madrugada de hoje. O incêndio de grandes proporções atingiu prédio no centro comercial de São Paulo e alastrou fumaça para edifícios próximos. Os bombeiros já foram mobilizados, o fogo atingiu também um prédio residencial grudado ao estabelecimento. O edifício incendiado é comercial, abriga uma academia de ginástica onde teria começado o fogo. A fumaça alta se alastrou e entrou pelas janelas dos edifícios, assustando moradores. Segundo o jornal Folha de São Paulo, uma família foi resgatada do quarto andar de um dos prédios com o auxílio de uma escada Magiros dos bombeiros. Pai, mãe e filho com medo da fumaça chegaram a ameaçar-se e jogar pela janela. Entre as vítimas, há um idoso que foi levado ao hospital com queimaduras. A Companhia de Injaria de Tráfico de São Paulo informou que a Avenida Rio Branco está interditada junto à Rua dos Timbiras e Avenida Ipiranga, junto com a Cáspia Líbero. Portanto, muita confusão no centro de São Paulo agora de manhã. Um incêndio de grave, de grandes proporções, jovens. É, e o marco civil, como eu estava dizendo para você e os ouvintes, o marco civil da internet terá nova rodada de negociações hoje. O principal impasse está na neutralidade, Renato, de rede que proíbe as prestadoras de serviços de cobrarem preços diferentes pelos pacotes de internet. A repórter Priscila Mazenotti está em Brasília e traz detalhes. O governo retoma na próxima semana mais uma rodada de negociações com o Congresso para garantir a aprovação do projeto que trata do marco civil da internet. O principal impasse está na neutralidade de rede, que proíbe as prestadoras de serviços de cobrar preços diferentes pelos pacotes de internet. O governo alega que é preciso garantir acesso igual e com a mesma qualidade para todos. Partidos como o PMDB afirmam que trata-se de uma intervenção do Estado. E as prestadoras de serviços dizem que com isso os pacotes vão ficar mais caros. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, disse que as negociações continuam e afirmou não acreditar em aumento de preços. Nós temos um mercado de grande concorrente, eles brigam a tapa pelo consumidor. Então, essa coisa de falar, não, vai aumentar o preço, vai nada. Eu acho que nós temos que ver qual é o modelo de marco civil que é bom para a sociedade como um todo. O ministro afirmou ainda que como o assunto está no Congresso, cabe aos parlamentares decidir. Mas que as conversas ocorrerão nos próximos dias. A expectativa é que o assunto seja discutido no plenário da Câmara na quarta-feira. De Brasília, Priscila Mazenotti. A Prefeitura de Maracanau inicia nesta sexta-feira, 8 de novembro, as inscrições para o concurso público para o preenchimento de 430 vagas de professor. Os candidatos têm até o dia 6 de dezembro próximo para efetuar as inscrições. Os salários variam de R$ 1.772,14, professor de nível médio, e R$ 2.193,03, nível superior. As inscrições, Renato, podem ser feitas por meio do site promunicípio.com. Bom, e para concluir o trabalho, dizer a você que notícia é boa para a saúde. O Ministério da Saúde anunciou ontem a entrada da empresa alemã Merckx Soreno num acordo de parceria para desenvolvimento produtivo para a produção nacional de seis remédios biológicos usados no tratamento do câncer e artrite. A multinacional inglesa, na iniciativa com o compromisso de transferir a tecnologia para a fabricação dos medicamentos no prazo de cinco anos, os remédios serão feitos pela Bionovis, Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Vital Brasil. A parceria prevê a construção de uma fábrica a partir de 2014. O projeto agora anunciado é o primeiro aprovado pelo Ministério. Foi um processo rápido, afirmou o secretário de Saúde, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha. Sete horas e vinte e cinco minutos. Daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa. Eu sou o comando da mesa diretora, que é sem a frente o presidente da Assembleia, José Albuquerque. Você continua com o Renato Abreu. Manda um abraço aqui para o jornalista Allan Kardec, que está sintonizado na M1200. É com você, Renato, da Assembleia ao vivo, o Jonas Melo, repórter da Clube. Renato Abreu.